e qual é a ideia família você foi Dremens on YouTube sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal bem hoje vamos a continuidade aqui as cenas do Guiel mas pronto vamos instalar aqui uma barra a barra do topo já tá pintada de azul que eu já pintei isto veio assim dourado já pintei em azul igual ao da tampa depois é só pintar essas partes aqui em preto também por isso já sabem como é que que é família vou abrir agora isso e vamos lá montar isso isso é legal foi bem e aqui está o nosso motor né a barra vai aqui vai de suspensão suspensão barra do topo e pronto vamos lá montar isso e depois pintar aquela parte ali em preto mas eu já pinto mesmo ali na zona do carro porque é preto baixo bora bora bem já acabamos aqui então a instalação da barra já nivelamos ela aqui pronto já apertamos tudo está preso e não mexe é o que é vamos ver ficou fixe agora é só pintar aqui depois preta esta parte aqui assim toda em preto ali e ali e tá feito o lipo ainda não o lipo a saia lateral ainda não conseguimos instalar mas como eu disse depois vamos falar com o caroço e perder mais tempo um dia vamos estar ali com o e perder mais tempo e tentar mesmo montar aquelas chás lá atrás da capa dar vai dar só que vai dar muito trabalho mesmo mas a gente vai conseguir por isso vamos lá ver como é que o resto do dia tem 10 de manhã são o quê e agora de móvel são nove horas e pronto vamos a continuar demos bem família e já estamos aqui na oficina do xeroz aqui o nosso amigo chico hablo em espanhol e o jovem xeroz como é que tu acha e é para fazer o que já este já é para família porque não sabe tá aqui é o aj1 que vai ser a turbo porém ainda tá atmosférico jovem porque que ainda tá atmosférico é atmosférico porque em rodagem é assim que fizeram rodagem montes o clitor anda se mais uns 500 mais uns 500 quilômetros mais coisa menos coisa também para fazer rodagem turco também o turco é novo também precisa de rodagem após rodagem do motor e rodagem turco vamos afinar em banco para ver o é a desprezimento tem desde que fizemos um basemap para poder andar com o coletivagem alimentado às 3500 não passa pronto é o que eu tenho aqui na mão e isso é pá é o que é expectativas quantas caixas depois isto vai fazer 05 05 06 faz para ir uns 270 cavalos 280 depende muito de muita coisa pronto é o que é vamos lá ver família e tu chico que caixas quando a gente acha que vai fazer e 300 né para dar desmonta pancada 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 já deu muita pancada o que ela já deu muita pancada vamos lá então vamos dar aqui o primeiro arranque do carro e vamos lá ver se corre tudo ok o gol que estava é que eu vou ficar agora tudo chegar o ódio até os cantos do motor não podem ouvir o cara já vai deixar de fazer aquele barulhinho é o que é bora lá e bem vou montar agora então aqui o chip o chip como eu digo tem aqui e esta marca vamos ver essa bolinha que está aqui neste não fixa mas ali é o meio do chip vai para este lado aqui que no chip também tem tipo a parte da bola neste caso isto é desta forma e só é assim e deste lado para este o que é que acha chico ontem? está top pá eu curti está um carrinho bonito agora todo lavadinho tudo coicinho vai o carro está sujo só, só está a apanhar pó mas está top, panela vibrante, está com linha, coletores originais é o que é, está top, ganda carro ganda carro pá, quando estiver a perder, eu te digo o que disse pancada quando estiver tu que vai dar pancada vamos lá a dar um banhinho ao carro bem família, já estamos aqui a conduzir ou é J1, ou sua AP16 pá, a meu ver eu estou aqui a conduzir o carro está super linear, está tranquilo anda a 5 estrelas já fizemos aqui, por aí que uns 40 km com o carro 5 estrelas, não aquece, nada está limitado, como podem ver vai cortar aliás tem que corta, que é para fazer rodagem assim mesmo que o dono agarre e queira puxar não dá não pode segurança, se querem coisas como deve ser segurança rodagem tem que ser assim mas pronto, estamos aqui da nossa famosa Veste da Gama e se fosse a tivesse deslimitado tivesse coisa que é que achas do carro? bora bora até agora é por cá eu posso dar bora bora mas não vai passar as 500 km 2 km os rodagens e para as seguras já estão aqui instalam o kit de ouro fazemos a rodagem assim então depois aí a gente se a gente despeta vou fazer um vídeo assim a puxar pronto ouviram o gajo é como é por isso a Lago foi temos bem família ainda estamos aqui no Honda estamos a entregar o carro ao dono desde a noite desde a manhã mas estamos aqui olha o carro está-se a comportar lindamente mesmo já fizemos quase 200 km que este carro vai literalmente para a fronteira de Espanha estiveste a ver igual no GPS não foi? uma hora e meia está chegando lá é pá espera aí falta uma hora e meia ainda realmente falta quantos km quanto é que está aí? 110 km ainda falta 110 km 110 km quase já tivemos mais hoje mesmo tivemos já que comprar um carregador para toda nova que estávamos sem carregador pá não se vê nada só este o caminho que estamos a fazer vá vamos só mato também não se perda muita coisa só mato vamos lá e como disse está só o meu portal juntamente dá uma calma ah não só em cima não dizes está a chover já que não estou a chover de nada está a chover vocês não estão a ver mas está está a chover do nada grande história grande história isto vai ser uma história mesmo para contar esqueça mas pronto família fica aí quando nós lá chegarmos depois falamos lá vai e chegamos agora isto aí é o que Chico? é o que? não sei não sei quase mas é longe nem sei o nome desta carrinha mas está aqui o Honda já monte de justos monte de justos monte de justos está aí o Charoço que veio na carrinha que vamos agora voltar para trás pá mas é isso chegámos aqui foram duas horas e meia de caminho mais ou menos mais coisa ou menos coisa bem é entregar o carro e voltar para trás por isso já bora ainda estamos aqui na volta Chico está no toque dentro da velocidade limite está aí o Charoço também Charoço estás cansado não é? o que é isso? andas a veigajas ai está a ver as minhas dores cara e o Kuto está com mais cara de santo do que sei lá o que que horas são? 1h 1h52 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 e vamos com o Kuto estás com santo o Kuto está com santo o Kuto bem família já não estou no toque do carro por isso estou tranquilo já cá atrás mas cansado com o Mocaraças também por isso bora lá família vocês curtirão o vídeo já sabem qual é a ideia deixem o vosso like partilhem com os vossos amigos e é legal foi vem